Oi galera, tudo bem com vocês? Se você for novo por aqui, eu sou o Peter e você está no meu canal. Eu coleciono brinquedos e também Disney Goggles da série 2. E hoje eu vou colar esse monte de figurinhas aqui no meu álbum. Quer dizer, eu não sei se vou colar esse monte aqui, mas eu vou colar figurinhas com vocês. Eu comprei meu álbum faz pouco tempo, eu tenho aqueles Goggles ali e essas figurinhas aqui. E agora eu vou começar colando as figurinhas. Eu já meio que separei as figurinhas. Pera aí, número 9 e número 11? Não está certo isso não. Número 9? Aqui? Ah, então está certo. Eu já fiquei pensando, tinha que ser na parte de Frozen e não é? Então é aqui. Olha que legal galera, primeira figurinha que eu colei, Sven Aniel, Sven Aniel, Sven Aniel, tá. Vamos para a próxima, que é essa daqui. É a número 11, que é a do Tico, do Tico e Teco. Vamos colar a figurinha. Pronto, pronto, já colei. Da Minnie e do Huguinho, a número 28 e 26. Aqui é a 26, eu vou colar, que é a Minnie. Minnie Mouse! Pronto, Minnie. E agora a 28, que é aqui em cima. Ó, Huguinho geralmente é líder nas aventuras e vidas pelos irmãos. Então, vamos colar o Huguinho. Huguinho. Pronto galera, o Huguinho já está coladinho. O Huguinho está coladinho. Vamos para a próxima, que é a número 45 e 47, que é a Alice e a Malévola. Maleficent. Maleficent. Eu falei 45 e 47, né? Então, é na próxima página. 45 é aqui. É a Alice. Alice. Pronto. E agora a 47, que é aqui nessa parte. É a Malévola. Pronto. Agora, vamos para a próxima, que é a 49. Já é aqui também na parte. Eu rasguei um pedaço da figurinha. Oh my God! Eu rasguei um pedaço da figurinha. Ah, não. Figurinha. Você vai ficar completa. Ah, se vai. Mas é porque estava presa aqui, ó. Ela estava... Ó, ela está presa na parte do bagueira aqui do lado. E lá, e lá, e lá, e lá, viu? E lá, e lá, e lá, e lá. Pronto. Faz de conta que ficou bom. Faz de conta que ficou bom. Se eu tirar uma dessa repetida, eu colo por cima. Pronto. Agora é a parte do bagueira. Agora é a parte do bagueira, não. Agora é a figurinha do bagueira. Número 55. Aqui. Vamos ler o que diz a figurinha. Bagueira é uma pantera negra. Excelente caçadora e muito esperta. Foi ela que ensinou o Mogli a caçar e viver na selva. Bem legal. Agora, vamos para a próxima, que é do Rei Tritão. E da Úrsula. É o número 61 e 58. Peraí, 58... Ah, na próxima página. Aqui, 58. 58 é o Rei Tritão. Vou ler o que está escrito aqui. Tritão, o Rei dos Sete Mares. Quero o melhor para sua filha. Por isso, ele a aconselha a acabar com sua mania de saber mais sobre o mundo dos humanos. E agora é a 61, que é a Úrsula. Também tem uma coisinha escrita aqui do lado da figurinha da Úrsula. Deixa eu ler aqui. Úrsula, a temida bruxa do mar. Engana Ariel para conseguir o tridente do Rei Tritão. Aumentar os seus poderes mágicos e dominar os oceanos. Agora, vamos para a próxima, que são essas duas aqui. É do Pinguim de Toy Story e também a Jessie de Toy Story. A Jessie é a número 87. 87. E depois do Big Poster. Ainda é depois. Ah, é por aqui. 87. Aqui. Vamos colar a figurinha e ler o que está escrito. Jessie é entusiasmada e está sempre pronta para viver aventuras. Ela e seu cavalo foram adotados por Andy. Legal. Agora, essa daqui é a número 83. Que é aqui, ó. Tem um pedacinho. Pronto. 83. Aqui. Também tem uma coisinha escrita. Vou ler. O Woody encontra o Easy entre livros da prateleira e tenta animar o amigo que estava quebrado. Bem legal. Vamos para a próxima figurinha, que é essa daqui. Que é a metade do Buzz e o Stitch. Metade do Buzz é número 86. 86. Aqui, ó. 86. E agora o Stitch. Que é o número 92. 92. Ah, é aqui, ó. Pronto. Vamos ler o que está escrito. Stitch foi batizado de Experimento 626 pelo cientista Dr. Jumba Jukiba, que o criou para invadir o planeta e destruir tudo pelo caminho. Agora, vamos para essas duas aqui, que serão as últimas figurinhas que eu vou colar nesse vídeo, beleza, galera? Para ele não ficar muito longo e para eu ter mais figurinhas para colar em outros vídeos, né? Então, vamos ver. Essa aqui é a Dory e esse aqui é o Nemo. E a Dory. Número 98. Número 98. Aqui. Dory. Pronto. Eu já tenho a Dory em Gogo. Olha ela aqui. Que bonitinha. E agora o Nemo e a Dory. Número 94. 94. Aqui. Pronto, galera. Pronto. Olha só o tanto de figurinha que eu já colei no vídeo de hoje. Bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu grave mais vídeos com a minha coleção de Disney e Goku da série 2 da Panini, é só clicar bastante em curtir e também deixe um comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum novo vídeo. Beleza, galera? Vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!